Música Fala galera inscrita na TV CO2 Brasil, tudo bom com vocês? Tiozinho na área trazendo mais um vídeo para o canal, um vídeo bem simples, mas daqueles vídeos que faz a gente feliz que é o vídeo de um cliente satisfeito com o produto que a gente vende a gente recebeu o vídeo de um cliente, o Maurício Spencer, na qual ele demonstra a utilização do compressor 12V ligado numa fonte 12V na tomada, você pode ligar ele no carro ou numa fonte 12V no caso ele adquiriu uma fonte 12V e está demonstrando, conversando com o Cleverson pelo Whatsapp e mandou um vídeo simples e a gente achou interessante colocar isso para que você veja como é que funciona o compressor e o relacionamento que a gente tem com nossos clientes tá bom? Vamos dar uma curtida? Aí Cleverson, olha o vídeo aí da fontezinha trabalhando, beleza, junto com o compressor aí você pode ver aí pelo tempo que gastou aí, o processo todo, foram 4 minutos e 28 segundos você pode ver aí pelo tempo do vídeo, do início ao fim tá bom, ô Cleverson, assiste o vídeo todo que lá no meio dele tem um ponto lá que eu mostrei para o senhor da que eu mostrei a amperagem que o compressor consome, tá? então um compressor menor funciona, não precisa ser de 50 amperes, o de 36 fica bacana bacana ainda sobe um pouquinho de amperes por aí e é mais barato né, o de 36 é mais barato que o de 50 tá bom Cleverson, abração para você, olha outra coisa o outro, rapaz, manda o outro logo para mim isso aí é presente para o meu irmão eu quero passar para ele, você já viu isso aqui, ele está para ficar doido tá bom Cleverson, aí está um abração para você, depois uma outra hora o telefone aí, deixa eu passar esse carnaval eu faço a ligação para você de noite aí, na hora que você estiver disponível tá bom Cleverson, um abraço para você, tudo de bom eu faço um abraço, eu faço um abraço, eu faço um abraço, eu faço um abraço eu faço um abraço, eu faço um abraço, eu faço um abraço, eu faço um abraço